Na tarde desta quinta-feira, dia 23, a Polícia Militar de Gaspar recebeu a visita de 30 cadetes da turma do curso de formação de oficiais. Após conhecerem o sul de Santa Catarina na terça, viajar ao norte na quarta, o curso reservou a quinta-feira para visitar os comandos de Balneário Camboriú, Itajaí, Brusque e Gaspar. Bom, essa turma é uma turma de cadetes que está se formando no curso de formação de oficiais, eles se formam agora no dia 5 de dezembro e eles devem escolher as vagas mais próximas da formatura. As vagas serão disponibilizadas pelo comando geral, pela diretoria de pessoal, após um estudo realizado pelo comando geral, verificando a necessidade de cada batalhão. Vai ser disponibilizadas essas vagas e os cadetes realizarão as escolhas onde eles irão servir, irão fazer o seu estágio probatório e posteriormente, como oficiais, irão comandar essas unidades. Os 28 homens e duas mulheres puderam conhecer a sala de vídeo monitoramento, assim como todas as dependências da companhia. Além disso, as visitas são estratégicas, pois além de conhecer um pouco da cultura específica de cada região do estado, eles já podem sondar em qual local irão querer trabalhar depois de formados. Muitas vezes nessas visitas, isso é uma atividade de praxe dentro da corporação, fazer essas visitas no batalhão, algum dos oficiais vai escolher essa unidade em razão do trabalho que é feito aqui. Foi o que aconteceu comigo quando eu escolhi Gaspar em razão disso, porque eu vi o trabalho que era feito, a estrutura que havia aqui, todo o network de trabalho com a comunidade. Achei muito interessante e eu escolhi Gaspar, porque eu achei que esse era o melhor lugar para trabalhar nesse momento da minha carreira. A previsão é de que no dia 20 de novembro os cadetes conheçam navegantes Blumenau e Rio do Sul. Já entre os dias 24 a 26 do mês que vem, a intenção é viajar à Serra e também ao Oeste Catarinense para visitar as cidades de Lages, Curitibanos, Herval do Oeste, Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste.